Versão Brasileira, Herbert Richards Os astros estão na posição certa, Homem-Fera. Olhe, lá em cima! Oh, o cometa cósmico! Finalmente chegou a hora de abrir os portões de Grayskull! E aí? Ora, ora, olhem só quem está aqui. Oh, hey man! Isso mesmo, cara peluda. Cara peluda, hein? Ah! O que é isso? Nós voltaremos, Rayman! Mas não se esqueçam de tomar banho primeiro. É, não vão nos incomodar por algum tempo. Receio que isso não aconteça. Este ataque foi somente um teste. De quê? Do poder do cometa cósmico. O esqueleto planeja usá-lo contra a Eternia. Temos que detê-lo de qualquer jeito. Vai ser necessário muito mais do que coragem, Rayman. Zagrass explicará tudo pra você. E quem é Zagrass? Ele é o mago da montanha de Zagrass. Mais do que um mago. Ele é o guardião dos cometas. Você tem que procurá-lo. E rápido! Que missão é esta, mentor? Com a sua permissão, majestade, eu gostaria de manter isto em segredo por enquanto. Mas eu posso adiantar que é vital para a segurança de Eternia. Vital? Ora, Adam, parece que finalmente você está levando a sério suas responsabilidades. Obrigado, papai. Mas se é importante para a segurança de Eternia, acho que a capitã da guarda deveria ir junto. Tila, acompanhe o mentor e o Adam. Está bem, papai. Eu posso ir também? Eu poderia usar a minha mágica. Eu tenho a impressão que não, Gorpo. Ah, ótimo. Então vou ficar por aqui e praticar alguns truques para não perder a forma. Por outro lado, nunca se sabe o que pode acontecer. Eu concordo, Gorpo. Pode ir. Chegou a hora. Dêem as mãos para que possamos unir os nossos poderes místicos. Que o nosso poder maligno cresça e se propague. O cometa cósmico agora está em meu poder. Já devíamos estar chegando. Pode parar, tanque de ataque. Afirmativo. Parado. Puxa! O que é aquilo? A montanha de Zagrás, parado. Chegamos. Afirmativo. Alguma ordem especial? Assim, tratem de voltar. Minha nossa, visitantes, que maravilha. Há cem anos que eu vivo solitário. Ou são duzentos anos? Pois é, faz tanto tempo que eu nem me lembro. Em que lhes posso ser útil, hã? A gente esperava que você pudesse nos dizer alguma coisa sobre o cometa cósmico. O cometa cósmico? É. O esqueleto está planejando assumir o controle dele e... O esqueleto? Não, não. Isto é terrível. Terrível. E tudo culpa minha. O que quer dizer com isso? Eu lhe mostrarei. Era uma vez, dois cometas felizes vagando pelo universo. Eu queria controlá-los, como controlava todos os outros cometas. Aí lancei um encanto. Mas eu cometi um erro. Eu estava tão ansioso para provar a minha grandeza, que usei poder demais no encanto. Sabe como é? Eu destruí um dos cometas. O que sobrou tornou-se solitário e mal sem um amigo. Perdeu o coração. Foi aí então que eu descobri que eu era um velho mago e idiota. E que não era digno de ser o guardião dos cometas. Quer dizer que não pode fazer nada? Eu não tenho mais forças para fazer nada. Eu estou muito velho e bobo, eu acho. Eu não acho que você seja tão bobo assim. E qualquer um pode se enganar. Obrigado, Tila. Mas isto não muda as coisas. Eu não posso controlar o cometa cósmico e o esqueleto. Pode. Tudo por minha culpa. Quando é que começaremos o nosso ataque cósmico à Eternia? Primeiro temos que dar um jeito naquele idiota do Zagraz. Só ele poderá interferir nos meus planos. Zagraz, mas o que ele pode fazer? Talvez nada. Ele perdeu a confiança em seus poderes desde o seu erro com o cometa. Mas eu não quero correr nenhum risco. Cometa cósmico, ouça o seu senhor. Mande criaturas para capturar Zagraz. Isso deve dar um jeito em Zagraz. Quando essas luzes chegarem aqui, elas se tornarão criaturas. Criaturas que capturarão Zagraz. Logo, logo, ele irá desejar nunca ter posto os olhos num cometa. Cometas estão vindo em nossa direção. Adam! Obrigado, Tila. Ora, eu só cumpri o meu dever. Olhe lá! O que é isso? Ah, fragmentos do cometa cósmico. O poder do mal os transformou em monstros sem vida. Então não estão vivos? Não, não. Eles são como robôs. Vivos ou não, é melhor a gente ir andando. Pacato. Adam, venha! Tila, cuidado! Experimente um pouco disso, criatura. Pússia! Aquela coisa comeu um raio congelante de Tila como se fosse um sorvete. Vamos ver se ele consegue engolir isto. Pússia! Ah, meu Deus! Eu acho que estamos fritos. Saia daí, Pacato. Nós temos um trabalhinho. Ah, não. Isso não. Mamãe não teve nenhum filho bobo. Pelos poderes de Greyskull! Eu tenho a força! Agora eu tenho certeza de que estamos fritos. São apenas pedaços de cometa. Eu tenho que tentar controlá-los. Eu tenho que tentar! Zagraz, não faça isso! Afastem-se, criaturas do cometa! Afastem-se! Socorro! Essa não é o Zagraz! Solte o meu amigo, pedregulho ambulante. Eu não pude controlar o poder do mal. Estou fraco! 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 O que aconteceu? Imen! Que alívio tornar a vela, Tila! Mas onde é que está o Adam? Não se preocupe, ele está bem. Imen! Zagraz! Ele está ferido! Velho idiota! Eu não consegui! O cometa cósmico é muito forte! Nós o ajudaremos, Zagraz! Tarde demais! O esqueleto já controla o cometa cósmico! Nós precisamos levá-lo para o castelo de Greyskull. Venham comigo! Hum! Isso veio bem a calhar! Ele está muito fraco, mas eu acho que posso ajudá-lo. Então vocês ficam encarregados disso. Vamos, Tila! Você também, mentor! Está na hora de fazermos uma visitinha ao esqueleto. Ar! É o He-Man! Homem-fera, pegue a nave e detenha-o! Certo, esqueleto! Eu o deterei! E você e eu, querida maligna, apelaremos para o cometa cósmico para derrotar He-Man de uma vez por todas! Chegada em 2,709 segundos. Todos os passageiros estejam preparados. O cara de caveira provavelmente está esperando. Não vai precisar esperar muito. Alerta! Alerta! Veículo aéreo se aproximando para ataque. Vetor 581. Oh! Com isso você não contava, não é mesmo, He-Man? Será que consegue desviar? Altura do obstáculo, 5 metros. Composição, pedra. Opinião, sem problema. Desta vez eu o deterei, He-Man! Veículo aéreo se aproximando de novo. Sugestão? Vamos cortar suas asas. Excelente ideia! E agora é a vez do esqueleto. Mas que droga! Outro banho de lama! O metacósmico, obedeça ao seu senhor! Dê-nos o seu poder para derrotar He-Man! Está sentindo agora, maligna! Seja bem-vindo, He-Man! Você está aqui para jurar lealdade ao novo soberano de Eternia? Quando eu terminar com você estará governando a cela de uma prisão, seu feioso. Vamos pegá-lo! Conseguimos! Derrotamos, He-Man! Quer dizer, eu consegui! Lembre-se de quem controla o cometa cósmico! Devíamos acorrentá-los antes que voltem assim! Não há pressa! Eles... Tumiram! Mas para onde? Como? É a feiticeira, sua idiota! Pois bem, esta vitória não arrancará de mim! Lançaremos o cometa cósmico contra o castelo de Grayskull agora mesmo! Eu nunca vi em minha vida um esqueleto com tanto poder assim! Ele o tira do cometa cósmico! Receio que ele esteja para usar o cometa para atacar Grayskull! E não há nada que eu possa fazer a esse respeito! Talvez eu não possa mais controlar cometas, mas há uma coisa que podemos fazer! Nós tentaremos qualquer coisa! Se pudéssemos fazer outro cometa cósmico e enchê-lo com o poder do bem, poderíamos usá-lo para anular o mal que está no cometa cósmico! Mas precisaríamos de pedaços do próprio cometa! Iguais a estes? Gorbo, você merece um beijinho! Não sei a que nem! O tempo está passando, estão entendendo? A feiticeira tem que fundir os pedaços de novo e aí a gente pode começar! Que o nosso poder se propague mais uma vez e atraia o cometa cósmico sobre o castelo de Grayskull! O cometa cósmico está vindo! Ai, terminou! Agora temos que lhe dar um coração! Juntem-se! Vocês todos têm que tocar! Parece Tom cheio de maldade! Não! Não pense nisso! Concentre-se na bondade! Pense em todas! Todas as pessoas boas de Eternia! Pense na bondade de seus próprios nobres corações! Deixem essa bondade se propagar e vencer o mal! Rápido! Rápido! Está dando certo! Está dando certo! Ah, que bom! Isso é muita bondade! Obrigado! Por causa da bondade de seus corações, o meu coração bate de novo! E-Mem está aqui! O cometa cósmico está aqui! Tem certeza que isto é seguro, esqueleto! Imagine se o castelo Grayskull não for destruído! Seu covarde peludo! Não há jeito de salvar o castelo de Grayskull! E eu quero estar lá para ver sua destruição! Agora é com você, Zagrass! Você precisa mandar este novo cometa para o céu! Eu não sei se posso! Eu ainda estou tão fraco! E se eu cometer outro erro? Já está na hora de esquecer o seu erro! Você vai conseguir! Pode me ouvir, cometa amigo! Voe! Voe para o céu! Estou tentando, mas eu preciso de sua ajuda, Zagrass! Depressa, Zagrass! Depressa! Eu estou quase conseguindo! Só mais um pouquinho! Nós não temos mais tempo! Então eu terei que ir até lá segurar o cometa! Feiticeira, será que pode me fazer voar? Eu tenho que segurá-lo! E o Man conseguiu! Mas ele não pode segurá-lo por muito tempo! Zagrass! Eu acredito em você! Tente, Zagrass! Por favor, tente! Você vai conseguir! Voe para o céu! Voe para o céu! Voe para o céu! Voe para o céu! Eu não aguento mais! Puxa, que dor de cabeça que dá segurar um cometa! Rimelo, você está bem? Mais ou menos. O que aconteceu? Zagrass conseguiu! Olhe só! Muito obrigado por trazê-lo de volta! E muito obrigado por me ajudarem a achar de novo o meu coração! Sabíamos que ia conseguir! Vocês tiveram fé em mim enquanto eu não tinha! Eu me sinto ótimo agora! Sabe como é? Eu me sinto ótimo! Eu acho que afinal eu não sou velho nem inútil! Nós nunca pensamos que fosse! Você ouviu essa explosão? Os portões do castelo de Grey Skull devem ter virado poeira cósmica! Esqueleto! Olhe só! Há dois cometas cósmicos agora! Não pode ser! Não pode ser! Vem vindo direto pra cá! Quem poderia ter feito isso? Quem? Himen! É isso mesmo, Adam! Você só tem que se concentrar! Assim que você conseguir controlar as órbitas mágicas, você estará ao passo do controle dos cometas! Você está indo bem, sabe como é? É só manter-se concentrado! Ah, isso é muito interessante, meu filho! Obrigado, papai! Adam, não pare de se concentrar! Zagraz! Adam! Esse negócio vai me pegar! Socorro! Na história de hoje, Zagraz estava desanimado. Ele perdeu a confiança em si mesmo porque fracassou uma vez. Ora, todos nós fracassamos às vezes, mas nunca deveríamos ter medo de tentar de novo. E nunca deveríamos perder a confiança em nós mesmos. Como diz o velho ditado, nunca seja daqueles que nada tentam com medo de fracassar. Então, até a próxima, amiguinhos! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri